E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre o fim do CSGO, o possível fim Pico de pessoas que estão jogando CSGO, como que tá acontecendo o CSGO Eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre o fim do CSGO Free E o que aconteceu foi justamente o que eu falei no vídeo galera Que o CSGO Free não ia durar muito tempo, não ia se manter no CSGO Porque justamente alguns motivos que eu citei no vídeo E hoje eu quero comentar com vocês sobre o CSGO normal, o CSGO Prime O padrão e o porquê que tá acontecendo de ter muito poucos players jogando atualmente Bom galera, antes de iniciar esse vídeo é muito importante que você deixe o likezão aí Se inscreva no canal, se caso você não tá inscrito, é muito importante mesmo Se inscreve no canal, deixa o like Que aí você vai tá me ajudando aí a tá trazendo mais conteúdos aí pra vocês, beleza? Bom galera, então vamos lá então É o seguinte guys, no vídeo de hoje eu quero citar pra vocês Algumas coisas que eu ando percebendo dentro do CSGO Que está atrapalhando muitos jogadores do CSGO, etc A primeira coisa que eu quero falar é a alta nas skins, né galera? Algumas skins estão aumentando bastante, né? E alguns jogadores de CSGO às vezes não tem condição tanto de jogar o CSGO com skins Tipo faca, luva, que é a vontade da galera, né mano? Que joga CSGO é pegar uma skinzinha Inclusive eu faço várias doações de skins aqui no canal Sorteios, entre aspas, né? Se você quiser participar é só se inscrever e deixar o like aí Que qualquer hora eu faço um sorteiozinho pra vocês, beleza? Bom rapaziada, então é o seguinte, mano Como eu tava falando pra vocês, as skins eram uma alta muito grande, né? E poucas pessoas, as pessoas que já conseguiam comprar algumas skins Hoje não estão conseguindo mais porque as skins estão valorizando bastante, né? Ela teve uma caída na operação Alguns adesivos também caíram muito de preço Os adesivos dourados do RMR Ficaram quase de graça, né? E também, inclusive, esse dia eu acho que vou trazer um vídeo pra vocês Falando sobre a possível valorização de alguns adesivos RMR, né galera? Adesivos RMR Gold, mano Que tá muito barato Inclusive, não quero falar muito nesse vídeo aqui Mas como eu tava falando pra vocês, galera O CSGO, atualmente, ele está com uma média de 500 mil jogadores, né? Ele tava com essa média de lá pra cá Na real, em junho, mais ou menos, de 2021 A gente tinha uma média de 500, 600, 650 mil jogadores Nós perdemos 110 mil jogadores de CSGO Justamente por motivos, assim, sabe galera? De alta nas skins, coisas do tipo Muitas pessoas, muitos hackers, né galera? As pessoas não estavam conseguindo jogar muito bem Porque tinha muitos cheaters em jogo, né? Aí, a partir disso, teve meio que... O CSGO Free deu uma acabada, né galera? E porque... Deu uma acabada? Só nisso aí já teve muitos jogadores que saiu fora Justamente por causa disso, né? Muitas pessoas só tinham CSGO Free E quando teve a oportunidade de ter o CSGO Free De pegar o Prime, não pegou Ficou cheatando, ficou brincando E aí acabou que ficou sem nada Ficou sem o CS porque o CSGO Tirou esse negócio de Prime, etc Então acabou que complicou todo mundo, né? E aí rapaziada, veio então Algumas novas atualizações E ainda continuamos caindo Em... Em junho, né galera? Porque em junho nós perdeu 110 mil Em julho, a gente já perdeu 47 mil Aí galera, com essa breve atualização Tudo aconteceu Tirou o CSGO Free, etc Algumas altas nas skins Algumas baixas aconteceram, né? As skins ficaram mais estáveis O CSGO ficou muito mais estável Aí a gente pegou mais 6 mil players E aí só foi aumentando Depois deu uma pouca aumentada De 269 jogadores Mais 84 Aí até que no mês de novembro A gente teve uma atualização bem boa Que trouxe pro CSGO mais novos 35 mil pontos 725 jogadores Aí aumentou bastante Uma taxa de 6,97% Na taxa de jogadores Este mês, nos últimos 30 dias A gente já teve mais 7 mil jogadores Estão voltando pro CSGO Justamente eu também estou incluído nessa faixa Porque eu não estava jogando muito esses dias Porque justamente, né galera? O DN estava um pouco de férias, etc Tirando um pouco da curtição, né? E acabou que o DN não estava gravando muito E aí galera, o que eu estava falando Basicamente é isso, entendeu? O CSGO estava caindo bastante, entendeu galera? Estava tendo um possível fim A galera estava dando uma recuada Mas justamente por alguns majors Algumas coisas novas que chegou aqui no CSGO Tipo atualização, adesivos O CSGO está revivendo devagarzinho, né? E acredito eu que quero Mano, eu nunca quero que esse jogo morre, né galera? Porque é um jogo que tem que ser Um jogo de hype Um jogo top Que é um jogo foda Que só tem a melhorar Uma única coisa que eu peço pra Valve em si Pra estar trazendo pra nós É uma breve atualização Pra aumentar FPS, né galera? Porque tem muita pessoa Que joga com um FPS muito baixo Comenta aí também Se você joga com FPS baixo E se você joga com FPS baixo Confira alguns vídeos aqui do canal Recentemente eu vou trazer mais Alguns conteúdos também De aumentar FPS Esse CFG que eu criei aqui recentemente Muito top Pra estar dando um boostzinho de FPS Porque galera Antigamente o CSGO era bem tranquilo Rodava em qualquer lugar E hoje está muito complicado De jogar CSGO, né galera? Justamente por causa disso E mano, é isso rapaziada O CSGO pode sim estar voltando Não é o fim do CSGO E eu acredito que nunca vai ser Entendeu? Ah sim, pode dar aquela recaída Esse que aconteceu Mas eu acredito que agora O CSGO vai dar uma acertada No que fazer E vai trazer mais novos players Pra gente, beleza? Galera, deixa o like Comenta o que você achou do vídeo Um grande abraço pra todos vocês Vou ficar no vídeo aqui Valeu, falou e fui!